Mais do que isso, algo que é fundamental na nossa trajetória com o Cristo. E o tema que eu escolhi para a gente falar um pouquinho essa manhã hoje é conversão. Conversão no dicionário significa ação de alterar ou modificar no sentido caminho ou direção. O que é conversão? Conversão é convergir, é ir em uma direção que nós estamos seguindo ou que nós vínhamos seguindo. Eu fiz até um pequeno esboço aqui no quadro para a gente entender um pouquinho o que é isso. Como que é a nossa trajetória de vida e como se dá essa conversão. O que é realmente essa conversão? O que ela deve significar nas nossas vidas? Partindo da ideia que Deus criou o homem, nós fomos criados por Deus. Houve então a queda, ou seja, o pecado, a partir de Adão. Logo depois, Deus envia Cristo para reconciliar aqueles que estão perdidos. E aí, a partir de então, essa é a trajetória do homem. E ela vem seguindo. E quando não há exatamente uma conversão, a trajetória que o homem, então, naturalmente segue, é o homem caído, depois do pecado, sem Cristo, segue a trajetória que leva para o caminho da tentação, da desobediência e, por consequência, a morte. Esse é o caminho natural de todos que não convergem, daqueles que não têm uma conversão de vida. Porque essa é a situação natural. Um homem caiu, um homem pecou, ele é, a Bíblia diz que o salário do pecado, de todos nós que somos pecadores, é a morte. Esse é o caminho natural. Só que hoje, existem, olhando para a igreja de modo geral, não para a vida das pessoas, porque quem conhece o coração e a vida das pessoas é Deus. Mas o que a gente vê muito hoje é apenas, eu coloquei aqui uma setinha, ou seja, um desvio de rota. As pessoas pensam que mudaram totalmente a trajetória da sua vida, mas apenas criaram um desvio, um caminho, que muitas vezes leva para uma simples religiosidade. E aqui está o ponto, aqui está a diferença. e eu coloquei aqui um outro caminho. Qual é esse outro caminho? É um caminho que altera totalmente essa rota. Ele é um caminho que faz a gente voltar em outra direção, ou seja, uma sincera e verdadeira conversão. ou seja, eu altero totalmente a minha rota, que me levava para a morte, para a desobediência, para o pecado, e crio novamente um novo caminho que vai me levar para a cruz de Cristo. Partindo daqui, nós temos três caminhos a seguir. Continuar na mesma condição, fadados à consequência do pecado, que é a morte. Nós podemos desviar nossa rota e ser apenas religiosos que pensam que são superiores àqueles que continuam no mesmo caminho. mas se a gente conseguisse seguir-se com essa seta, ela ia levar para o mesmo caminho. Ou a gente traça uma conversão completa e a gente, então, se volta realmente para Cristo. Quando a gente pensa em conversão plena, sincera, verdadeira, na Bíblia existem alguns algumas pessoas que passaram por esse processo. Mas o que eu gostaria de explanar com vocês hoje é falar a respeito de, para mim, a maior conversão de todas. Aquela que realmente mostra o que é essa cruz. E eu queria falar com vocês hoje, abram suas vidas para mim, lá no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso de número 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 22. Creio que todos aí já sabem, né, de quem nós estamos falando. Mas lendo esse texto, você vai ver coisas importantes a respeito desse homem e que vão ilustrar para nós realmente o que é essa conversão. Livro de Atos, capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levasse para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou a Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco este estreve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo a peridade Tarso, pois ele está orando. e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e entrando na casa e pôr-lhe as mãos dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recupere-se a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que escamas e tornou a ver e seguiu a seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter alimentado sentiu-se fortalecido então permaneceu em Damasco algum dia alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus ora todos os que ouviam estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes Saulo porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo muito bem irmãos olha que coisa interessante vamos falar um pouquinho sobre Paulo quem que era Paulo Paulo era um fariseu da mais alta cúpula religiosa do judaísmo Paulo era alguém que se enxergava e alguém que se destacava por conhecer muito da lei e da palavra de Deus ele era alguém diferenciado ele era alguém que tinha capacidade de expor de falar com ousadia de pregar a obediência a lei quando Jesus Cristo foi morto crucificado eles não reconheciam o judaísmo eles não conheceram a Cristo como o Senhor e mesmo embora depois de três dias ele haver ressuscitado o que mais se pregava ainda naquela região e principalmente na figura de Paulo é que Jesus Cristo Jesus Cristo era uma mentira e que ele apenas tinha sido morto que a ressurreição de Cristo era uma farça e o que realmente valia o que devia permanecer na obediência dos homens era a obediência à lei ao fariseísmo e ao judaísmo então Paulo olha para Jesus como alguém que era um indoto alguém que estava que foi levantado para enganar os homens a respeito das coisas de Deus e o que que acontecia com Paulo ele era um perseguidor da igreja seria como se levantasse alguém hoje alguma seita falando a respeito de Cristo Salvador e nós nos considerando verdadeiros cristãos pudéssemos entender olha ele é um mentiroso esse não é Cristo vamos persegui-lo eles vão atrapalhar a nossa religião eles vão atrapalhar o evangelho de Cristo ele não é de Deus era isso que Paulo pensava olha o que diz o verso 1 que coisa interessante alguém que era zeloso alguém que cuidava da lei olha o que que Paulo diz no verso 1 coloca pra mim B Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote sabe o que que dizia isso irmãos respirando ameaças o que que é respirar respirar é algo vital para as nossas vidas se você parar de respirar por alguns segundos minutos você morre não é isso você pode ficar sem comer sem beber mas sem respirar não tem jeito o que que acontecia com Paulo ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Deus e contra os seus seguidores ou seja era a única coisa que ele pensava era a vontade que ele tinha no coração de exterminar todos aqueles que estavam seguindo algo que era contra tudo aquilo o sistema que ele vivia que ele acreditava Paulo então decide que ele tinha que correr atrás disso que ele tinha que procurar essas pessoas ele tinha que ir atrás dos discípulos do Senhor e o que que ele pede verso 2 ele vai até o sumo sacerdote ele pediu cartas para sinagogas a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho ou seja indo para Jerusalém assim homens como os mulheres os levasse presos para Jerusalém ou seja dá autorização para mim porque se eu pegar esse povo falando a respeito de Jesus eu vou prender todo mundo esse era Paulo esse era o homem obediente a lei zeloso pela palavra alguém que acreditava piamente o que ele estava fazendo era bom olha o que diz o verso de número 3 seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subditamente uma luz do céu brilhou ao seu redor irmãos quando a gente olha para as coisas de Deus Deus tem sempre os seus propósitos já estabelecidos Deus permite que Saulo vai até o sumo sacerdote e está dizendo que quando ele seguia estrada fora ou seja ele já estava com as cartas na mão ele já tinha recebido autorização do sumo sacerdote para prender aqueles que estavam perseguindo o evangelho de Deus e quando a gente fala perseguir irmãos não pense que Paulo era apenas aquele que chegava lá olhava aquela situação toda e falava você crê no evangelho de Jesus Cristo então é o seguinte eu vou vou prender você para você ficar uns dias pensando a respeito disso tudo mas não era isso que acontecia Paulo diz a palavra de Deus que era alguém que perseguia ferozmente abre para mim aí no mesmo livro de Atos capítulo 26 verso 10 e 11 olha só como que era a figura de Paulo e assim procedi em Jerusalém havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes ou seja quando ele já estava com as cartas na mão encerrei muito dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quanto os matavam verso 11 muitas vezes os castiguei por todos as sinagogas obrigando-os até a blasfemar e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas os perseguia sabe o que Paulo fazia? ele prendia e ele chegava a obrigar as pessoas a blasfemar contra Cristo ou seja renunciar a fé em Cristo e quando isso não acontecia olha o que acontecia eu já lembro no verso 10 o que que acontecia e contra estes dava o meu voto quando os matavam esse aqui não volta atrás esse aqui não me obedece então ele é digno de morte esse era Paulo com as cartas na mão matando em nome de Deus quando a gente olha hoje mundo afora e algumas seitas mundo afora por exemplo o próprio islamismo a gente vê o que? que eles matam eles soltam bombas em nome de que? de Deus mas que Deus é esse que olha para a humanidade com vontade de exterminar as pessoas Deus não é esse esse não é o Deus a quem nós servimos o Deus a quem nós servimos é um Deus de amor que quer resgatar a humanidade perdida então quando a gente olha para a pessoa de Paulo a gente enxerga três pessoas Paulo perseguidor era esse que eu acabei de expor para vocês quando a gente olha para o outro Paulo é Paulo convertido a conversão de Paulo como que isso acontece? vamos acompanhar então verso de número três seguindo ele estrada fora aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouvi uma voz que dizia Saulo Saulo por que me persegues? ele perguntou quem és tu Senhor? e a resposta foi eu sou a Jesus a quem tu persegues quando Jesus Cristo se revela a alguém primeira coisa diz a palavra de Deus que a luz quando aquela luz refugente de Cristo se aproxima perto de Paulo o que que acontece? ele cai por terra tamanha era a glória de Deus e da presença de Cristo esse homem que estava ali indo a caminho de Jerusalém para matar e perseguir os cristãos tem um encontro tremendo com Deus Jesus Jesus olha para ele e diz assim Paulo por que me persegues? por que que Jesus não fala para Paulo por que você persegue a igreja? porque Jesus Cristo tinha deixado o seu Espírito Santo para que os discípulos pudessem pregar o Evangelho levar a palavra de salvação e era o próprio Jesus a quem Paulo perseguia quando perseguia a igreja por que me persegues? por que você me persegue? e ele então cai por terra coisas importantes para a gente ver isso Paulo estava naquele momento buscando a Cristo? naquele momento ele estava buscando? não pelo contrário Paulo naquele momento ele estava buscando matar os discípulos de Cristo mas a gente vê o que então? uma ação verdadeira de Deus na vida de Paulo Deus olha para ele se apresenta para ele e diz por que você me persegue? e só isso bastou para que Paulo então como diz a palavra de Deus caindo por terra e ouviu uma voz ele perguntou quem és tu? quem? Senhor irmãos às vezes na nossa vida é importante a gente ter um encontro verdadeiro com esse Senhor porque mais do que saber que Deus existe mais do que saber que Jesus é alguém que veio na terra mais do que saber que Jesus deu a sua vida por morrer por cada um de nós mais do que isso tudo a gente precisa conhecer e ver a esse Deus isso faz toda a diferença quando a gente fala da conversão de Paulo e a gente vai ver a sua trajetória daqui para frente existiu ali um ponto fundamental existiu um momento e qual foi esse momento? quando ele perseguia os discípulos de Jesus na estrada de Damasco ele teve um encontro verdadeiro com Cristo Saulo Paulo qual foi o momento da sua conversão? foi em Damasco no caminho de Damasco quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor e ele então reconhece ele diz quem és tu Senhor? o Senhor responde eu sou Jesus a quem tu persegues a sua conversão não se deu pelas suas obras porque elas eram más vamos olhar então para a vida de Paulo porque que Deus escolheu converter a Paulo porque Paulo era alguém perigoso Paulo era alguém que era capaz de fazer coisas terríveis em nome de Deus contra o povo de Deus mas Jesus quando olhou para Paulo quando um discípulo olhava para Paulo o que enxergava era o que? medo quando Deus olhou para Paulo ele olhou para quem? falou assim esse é alguém que vai ter a sua vida transformada e vai ser um dos maiores ou se não o maior pregador implantador do meu evangelho na terra às vezes a gente olha para a nossa vida ou às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala assim esse aqui não tem jeito não esse aí pode pode abandonar não tem jeito ou às vezes você olha para a sua vida e diz nossa eu sou muito fraco o Ademir não tinha jeito o Ademir não tinha jeito eu sou pecador eu já fiz um monte de coisa errada eu fiz coisas que você nem imagina nada se compara ao que Paulo fazia ele matava as pessoas ele era assassino perseguidor odiado esse era Paulo então irmãos antes da gente se preocupar de como viver como igreja como ser igreja a gente tem que se preocupar com como a gente está alcançando como Jesus pode alcançar a vida das pessoas para fazer parte da nossa igreja a gente precisa tentar transformar a vida das pessoas sabe qual que era o caminho de Paulo esse aqui religioso fariseu homem importante conhecedor da lei mas que matava em nome disso sabe qual que era o caminho de Paulo ele estava seguindo nessa reta aqui ele era religioso considerado ele ia na igreja ele provavelmente dava o dízimo ele conhecia a Bíblia ele fazia tudo aquilo que perante os homens era lícido e bom mas ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro com Cristo ou Salvador olha só que coisa interessante às vezes Deus precisa fazer como fez com Paulo na nossa vida ele precisa jogar a gente no chão aquele homem imponente corajoso valente autoridade com cartas na mão para matar e prender diante da presença de Cristo se viu prostado no chão perguntando Senhor o que tu queres às vezes é isso que Deus precisa fazer na nossa vida para que a gente tenha um encontro verdadeiro com ele a gente precisa ser quebrado jogado no chão levado ao mais profundo para entender que sem ele o caminho é a morte mas com ele mesmo quebrado mesmo destruído tudo pode se transformar e algo novo pode acontecer olha o que que acontece com Paulo um processo então começa a acontecer na sua vida olha o que diz o verso 6 mas levanta-te entra na cidade onde te irão o que te convém fazer os seus companheiros de viagem paravam imudecidos e ouvindo a voz não vendo contudo ninguém então se levantou o saldo da terra e abrindo os olhos nada podia ver e guiado pela mão levaram-no para Damasco daquele momento em diante Paulo por estar cego era alguém que não era capaz nem de andar sozinho mais daquele momento em diante Paulo era alguém que precisava de alguém para carregar a sua mão quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo é isso que precisa acontecer a gente tem que deixar o nosso orgulho a nossa vaidade a nossa soberba o nosso autoritarismo a nossa grandeza se colocar humildemente e dizer eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor e até para ele ir ele precisou de alguém que precisasse dar a mão para ele porque ele não podia fazer mais nada mas Paulo entende aquilo Paulo reconhece Paulo tem um choque de realidade Paulo entende que ele estava diante do Deus vivo maravilhoso e aí um processo começa a se instalar na sua vida e qual que é esse processo é o mesmo processo que tem que ser instalado na nossa olha o que que diz o verso 9 esses três dias sem três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu a cegueira de Paulo lhe pedia de comer e beber sim ou não não ele podia comer e beber o que que ele estava fazendo jejum Paulo depois de um encontro verdadeiro com Cristo ele decide então com suas vistas seus olhos sem nada poder ver buscar um momento de intimidade relacionamento com Cristo e ele então decide fazer o que jejum ele começa a jejuar ele fica três dias sem comer verso 11 segunda ferramenta olha o que que diz o texto então o senhor lhe ordenou a quem Ananias dispõe e vai a rua chamada direita e na casa de Judas procura por Saulo apelidade Tarso pois ele está orando Paulo estava jejuando Paulo estava fazendo o que orando buscando a Deus intimamente amados esse é o processo quando a gente quer conhecer esse Deus verdadeiro a gente precisa buscar esse tempo essa intimidade com ele olha o que que diz o verso 17 coloca pra mim Bia então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos dizendo Saulo irmão porque Deus já havia falado com Ananias que Paulo havia se convertido ele diz Saulo irmão o senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho pão de vinhas para que recuperes as vistas e fique cheio do Espírito Santo jejum oração cheio do Espírito Santo verso 18 imediatamente depois de jejuar de orar de estar de estar cheio de estar cheio do Espírito Santo imediatamente e caíram os olhos como que umas escamas esse era o processo ele precisava passar por aquilo tudo para que ele pudesse estar cheio do Espírito Santo e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado o que significa ser batizado batizado irmãos quando você realmente se torna alguém transformado modificado cheio do Espírito e da presença de Deus aí então depois você precisa ser batizado que é o que ser apresentado diante de Deus e da igreja como alguém que teve a sua vida transformada do seu caráter a sua mente seu jeito de pensar alguém que teve uma conversão totalmente feita e precisa de novo ser batizado e levado pela grande força do Espírito Santo de Deus até uma vida diferente eis que tudo se fez novo quem era Paulo naquele momento esse era Paulo convertido não era mais Paulo perseguidor mas era Paulo convertido a terceira pessoa que eu quero apresentar para vocês depois de Paulo convertido Paulo perseguidor Paulo convertido é o grande Paulo missionário aquele que perseguia o evangelho aquele que matava aquele que açoitava aquele que prendia era alguém que sem dúvida nenhuma se tornou um dos maiores ou se não o maior missionário da igreja de Jesus Cristo será que houve uma mudança de trajetória é isso que a gente vai ver daqui pra frente olha o que diz vamos começar no verso 13 Bia por favor Ananias depois de ser instruído por Deus aí a procura de Paulo diz assim Ananias porém respondeu Senhor de muitos tem ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para aqui ou seja lá para Damasco trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome até Ananias já sabia que ele estava com a carta na mão pra ir prender o povo olha só que coisa interessante mas olha o que que diz o verso 15 mas o Senhor lhe disse vai porque é este para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis como perante os filhos de Israel vai lá é esse perseguidor é esse que vocês tem medo é esse que vocês acham que vai matar vocês é desse homem que eu sou capaz de transformar a vida e fazer dele alguém que vai levar o evangelho para os gentios para os reis e para todos os filhos de Israel é esse homem olha o que diz o verso de número 16 sabe por que que eu vou fazer isso Deus fala para Ananias sabe por que que eu vou fazer isso com esse homem porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome sabe o que que Jesus estava falando eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer como você fazia que os outros sofressem por minha causa eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome você precisa viver isso você precisa entender que sofrer pelo meu nome é a melhor coisa do mundo esse é o homem escolhido para que eu possa mostrar que ele importa sofrer pelo meu nome como que foi a trajetória então de Paulo se a gente começar a ler todas as cartas que ele escreveu que foram várias no novo testamento são muitas a maioria delas todas escritas por Paulo como que foi a trajetória de Paulo Paulo foi preso Paulo foi açoitado Paulo sofreu inúmeras em todas as suas viagens missionárias todas elas sem exceção Paulo sofreu muito literalmente para pregar o evangelho de Cristo todas se você for ler todas as suas trajetórias todas as suas viagens missionárias naufrágio era açoitado era preso era pendurado era expulso da cidade era pedrejado era isso que acontecia com Paulo Deus estava cumprindo a sua promessa importa o fazer sofrer pelo meu nome mas é assim olhando para essa trajetória para a vontade de Deus olha o que diz o verso 20 logo depois disso e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o filho de Deus ora todos os que ouviam estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém o que invocava o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes Saulo porém mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo houve mudança aí gente houve conversão houve mudança de trajetória houve sabe por que quando as pessoas olhavam para Paulo diz aqui o texto olha ora todos os que haviam ouviu estavam diziam atônitos eles não acreditavam mas é esse aí esse homem está falando de Jesus mas é esse homem que vinha aqui para prender a gente era esse homem aqui que vinha para levar a gente preso mas é esse homem agora que está falando de Jesus Cristo é e o que que acontecia diz aqui o texto quanto mais as pessoas falavam quanto mais as pessoas criticavam quanto mais as pessoas ficavam perplexas de ver o que que acontecia com Paulo ele se fortalecia para pregar o evangelho de Cristo gente às vezes a gente olha para as pessoas e fala não é olha lá era do mundo agora se converteu mas sei não gente quando Deus propõe um encontro verdadeiro com cada um de nós é o que nós podemos chamar de graça irresistível aquele que era perseguidor aquele que queria matar os seguidores de Cristo era aquele que estava disposto a morrer pelo nome de Cristo o que que precisou acontecer um encontro verdadeiro com Cristo houve uma mudança houve um reconhecimento houve algo extraordinário que fez com que a vida dele tomasse um outro rumo como que ficou a vida de Paulo dali para frente vamos pensar na sua vida no seu cotidiano diário Paulo a partir daquele dia passa a ser um missionário ele viajava sozinho mundo afora ora com alguns amigos com Silas com Timóteo pregando o evangelho sem ter medo sem temer buscando realmente sofrer pelo nome de Cristo porque ele sabia que se ele continuasse sendo um fariseu rico homem da alta cúpula de Deus o caminho para ele era a morte mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo ele então se transforma e se torna um homem a qual fez com que muitos se convertessem e conhecessem realmente a Jesus Cristo o Salvador aquele que aquele que tinha carta para matar agora é aquele que sem dúvida nenhuma foi o homem que mais escreveu cartas para salvar aquele que tinha cartas para matar sem dúvida nenhuma foi o homem que mais escreveu cartas para salvar olha a diferença quando ele ia para Damasco ele tinha cartas para matar quando ele volta convertido reconciliado com Cristo a partir de então que ele faz escrever cartas como a gente vê cartas romanos felipenses coríntios efésios gálatas e essas são essas cartas que nós temos hoje para enxergar o tamanho da manifestação do poder de Deus que é capaz de transformar muitas vidas algumas coisas é importante para a gente concluir isso eu queria que você pensasse em apenas três coisas mas que são importantes nunca desista da conversão de alguém tem certeza que tem alguém que você sabe ah esse aqui tem jeito faz muito tempo estou lutando tem jeito a vida é toda torta aqui é complicado não tem jeito Paulo é o maior exemplo que para Deus não tem não haverá impossíveis e ele pode trabalhar na vida de qualquer pessoa a qualquer momento simplesmente as pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Cristo e terem suas vidas transformadas apenas isso e como é feito hoje esse encontro como que é feita essa manifestação da presença de Deus na vida de um homem a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus a gente só precisa apresentar esse Cristo levar a palavra de Deus ao conhecimento das pessoas e o Espírito Santo de Deus é capaz de convencer cada um as pessoas precisam ser o que convencidas pelo amor de Cristo é só isso é só isso que Paulo fazia segunda coisa se preciso for Deus vai te jogar no chão para fazer com que você tenha um encontro verdadeiro com ele não relute não brigue aceite as condições de Deus se você confia plenamente nele a palavra de Deus diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não há nada que possa acontecer que esteja fora do controle de Deus e as vezes é necessário que você seja humilhado que você sofra que você vá ao mais profundo para ter o encontro verdadeiro com Cristo e se isso for necessário não pense que você perdeu você ganhou a coisa mais importante que o homem pode ter que é voltar e ter o encontro verdadeiro com Cristo terceira e última coisa aquele que era problema agora é benção Paulo não foi resgatado simplesmente para deixar de perseguir a igreja não era esse o propósito de Deus creio eu o propósito de Deus era fazer da vida de um homem perseguidor uma benção na vida de muitas pessoas a gente precisa entender que a gente vive num mundo a Bíblia diz que do maligno que nós somos forasteiros aqui como que você pode ser forasteiro num lugar que você não incomoda ninguém como que a sua vida de forasteiro não incomoda a vida do mundo a gente precisa incomodar o mundo sabe como refletindo a esse Deus capaz de transformar de mudar de levar da morte para a vida se a nossa vida como forasteiro não é capaz de impactar a vida das pessoas ser benção na vida das pessoas nós estamos vivendo no mesmo curso do mundo nós estamos seguindo o que Paulo seguia uma vida de religiosidade no mesmo curso do mundo não houve uma conversão e a pergunta que eu quero fazer é o seguinte quando que isso aconteceu na sua vida ou na nossa vida isso já aconteceu irmãos a vida é curta o tempo passa rápido e a gente precisa entender qual é exatamente a nossa trajetória aqui se é se amoldar com esse mundo ou é viver num caminho inverso buscando fazer a vontade de Deus termino citando dois textos Filipenses 1 29 coloca pra mim Bia por favor Filipenses 1 29 porque porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele sabe o que foi concedido pra nós irmãos a graça de padecer por Cristo a gente precisa entender que ser cristão não é simplesmente viver uma vida de religiosidade Paulo entendeu isso que ser cristão era sofrer padecer pelo evangelho de Cristo quando eu estou falando isso não é porque você tem que ser preso chicoteado como Paulo foi tá longe disso né irmãos tá bem longe mas o sofrer o padecer é você colocar a sua vida na direção de Deus favorecendo o próximo favorecendo o irmão dedicando o seu tempo as coisas de Deus mesmo que isso te faça sofrer a sua carne o seu ego procurar ter intimidade com as coisas de Deus o que pode padecer você sofrimento é graça é a graça que Deus te deu de não somente crer nele crer nele até os demônios creem os demônios creem em Jesus Cristo ele sabe que ele existe agora ter a graça de padecer por ele é pra poucos último texto Bia Paulo diz o seguinte Filipenses 1 21 por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro profundo isso né irmãos muito profundo se a gente falasse que essa frase foi escrita pelo mesmo Saulo que perseguia e que matava não dá nem pra acreditar mas era esse mesmo homem depois de ter tido um encontro verdadeiro com Cristo de ter sido a sua vida transformada esse era o sentimento que ocupava o coração de Paulo para mim viver aqui é Cristo e o morrer se for pelo nome de Cristo ou sendo pelo nome de Cristo é lucro sabe por que que ele tinha entendido que ele não era um cidadão daqui da terra e é isso que a gente precisa entender eu acabei de falar nós somos forasteiros nesse mundo aqueles que creem em Jesus Cristo não são mais não seguem mais o curso desse mundo nós somos forasteiros enquanto você não entender que essa vida aqui é apenas uma trajetória aonde você vai determinar o rumo da sua eternidade ou é morte eterna ou é vida eterna é esse o ponto Paulo dizia se eu morrer que isso é lucro eu estou com Cristo Jesus eu estou na glória eu estou lá desfrutando da presença de Cristo tem coisa melhor do que isso é lucro aqui eu estou sofrendo mas quando eu morrer eu vou desfrutar da presença de Cristo eu vou estar com ele louvando e glorificando ao nome do Senhor amados a gente precisa ter essa certeza se não for essa certeza irmãos esse mundo aqui vai trazer para nós apenas desilusões frustrações decepções esse é o mundo que nós vivemos que jaz no maligno então a nossa vida foi apenas em vão mas quando nós colocamos a nossa vida numa trajetória que volta para Cristo a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores que a nossa vitória não está aqui mas a nossa vitória está nos céus amém que Deus possa nos ajudar a entender isso e viver isso vamos colocar de pé e agradecendo a Deus por essa oportunidade Senhor Deus nós te agradecemos por cada vida do Pai que esteve aqui nessa manhã te agradecemos também para aquele que estamos assistindo Pai nós nos rendemos a grandeza do Seu nome a quem o Senhor é a majestade ao poder e a soberania que o Senhor tem sobre as nossas vidas Pai Pai nós adoramos ao Senhor porque o Senhor é um Deus misericordioso ó Pai que estava reservado para nós como salário do nosso pecado era a morte mas o Senhor decidiu ó Deus enviar o Seu Filho amado para que todo aquele que nele cresça não perecesse não fosse morto mas tivesse ó Deus graciosamente e gratuitamente tendo acesso ao trono nós Deus nos sentimos alegres por isso nós louvamos o Senhor por tudo que o Senhor é ó Pai ó Pai que o Senhor possa promover a cada um de nós encontros verdadeiros com o Paulo para que a nossa vida Deus tenha uma trajetória Deus voltada para o Senhor que não sejamos apenas religiosos ó Deus preocupados em demonstrar uma aparência vã mas que nossos corações ó Deus possam estar buscando diariamente a Sua presença a Sua direção um comprometimento com a Sua Palavra e uma obediência que vai nos levar à vida eterna Pai graças que nós te damos por essa manhã por cada vida por cada família aqui representada que o Senhor continue nos abençoando nos dirigindo no nome do Senhor Jesus Amém Amém e Amém muito bem irmãos